Já faz tempo que a gente não se fala Nem se olha ao menos pra dizer adeus Nossa vida hoje está tão dividida Pois você levou todos os sonhos meus Ontem eu te encontrei com outro alguém Minha raiva eu não consegui conter Eu corri, entrei no primeiro boteco E pedi pro botequeiro encher o caneco Bebi todos pra tentar te esquecer Eu corri, entrei no primeiro boteco E pedi pro botequeiro encher o caneco Bebi todas pra tentar te esquecer Bebi Bebi todas e fiquei embriagado Como é triste o homem ser abandonado Perde o rumo e todo o prazer da vida Eu bebi Não aceito a nossa separação Tô vivendo e sofrendo igual um cão Às vezes bebo até perder a noção Me tornei mais um escravo da bebida Ontem eu te encontrei com outro alguém Minha raiva eu não consegui conter Eu corri, entrei no primeiro boteco E pedi pro botequeiro encher o caneco Bebi todas pra tentar te esquecer Eu corri, entrei no primeiro boteco E pedi pro botequeiro encher o caneco Bebi todas pra tentar te esquecer Eu bebi Eu bebi Bebi todas e fiquei embriagado Como é triste o homem ser abandonado Perde o rumo e todo o prazer da vida Eu bebi Não aceito a nossa separação Tô vivendo e sofrendo igual um cão Às vezes bebo até perder a noção Me tornei mais um escravo da bebida Eu me tornei mais um escravo da bebida Eu me tornei mais um escravo da bebida